O que você faria se soubesse que em Foz existem pontos turísticos gratuitos? Fique comigo até o final deste vídeo que te conto tudo. Foz é uma cidade com diversas atrações, cada uma com seu toque iguaçuense e muitas atividades podem ser apreciadas sem pagar nada por isso. Vamos lá para o número 5 da lista. Templo budista Chen Tian foi construído em 1996 por comunidades chinesas da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina e deixa muitos visitantes impressionados com sua beleza. O templo possui três estátuas de Buda, uma réplica de concreto do famoso Buda sentado Mila Pusan de 7 metros de altura, a estátua do Buda Shakyamuni deitado, simbolizando o alcance do Parinirvana e a estátua em bronze do Buda Amitabha, o mais alto na hierarquia de iluminação representado no templo. Além dessas, há em média 120 estátuas representando cada reencarnação de Buda na Terra e um templo principal com mais de 2 mil metros quadrados e dois andares, onde se localiza a casa do mestre. O funcionamento do templo é de terça a domingo, das 9 horas e 30 às 16 horas e 30. Marco das três fronteiras argentino. Além da entrada gratuita, o local possui um obelisco com as cores nacionais, branco e azul, um grande chafariz e uma vista e pôr do sol magníficos. A paisagem é composta pelo encontro dos principais rios da região, o rio Iguaçu e o rio Paraná, e também é onde os três países de fronteira se encontram. Este ponto turístico fica na cidade de Puerto Iguazu, na Argentina. Portanto, fique atento a algumas regras e documentos necessários para apresentar na aduana e assim conseguir entrar no país vizinho. Menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, precisarão de autorização internacional carimbada em cartório. O documento RG é obrigatório. Verifique a data de expedição, pois não serão aceitos documentos com mais de 10 anos desde a sua data de expedição. A feirinha da JK acontece todos os domingos, das 8h até as 12h, sendo o local ideal para tomar um café da manhã caprichado. Os feirantes oferecem produtos que vão de artesanatos a produtos rurais, como queijos, carnes e verduras, além de um espaço de alimentação com tradicionais pastéis e cafés de feira. Também é um ponto de encontro que atrai mini-eventos populares e culturais. A localização da feira é no início da Avenida JK, próximo à Praça da Paz, centro de Foz. Ideal para quem gosta de caminhar e tomar uma água de coco, o calçadão de caminhada da Avenida Paraná, próximo ao shopping, dispõe de uma área verde com quiosques, quadras de esporte e academia ao ar livre, onde os iguaçuenses aproveitam durante o dia para uma boa caminhada pelo centro da cidade. O Gramadão da Vila A é um grande espaço ao ar livre, utilizado principalmente pelos moradores da região. Muitos frequentam esse lugar para praticar esportes, fazer caminhadas, andar de bicicleta, piqueniques com a família, levar os filhos para brincar ou até mesmo para apreciar a vista incrível do pôr do sol. O local conta com bancos, jardins, academia ao ar livre e playground infantil, tudo muito bem lindo e cuidado. Se quiser saber mais, acesse agora o Instagram da Combo Iguaçu e clique no link da bio para entrar no grupo de dicas e promoções exclusivas Partiu Foz. Temos uma equipe especializada esperando para atender e ajudar você na sua viagem. Tchau! 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 Tchau!